Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Meu Mundo. Hoje estou na cidade de Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão fica no noroeste do Paraná, próximo a Terra Boa, Campo Morão, Peabiru e Quinta do Sol. E foi fundada dia 26 de novembro de 1954. E você que é inscrito, agradeço pela sua inscrição. E você que não é inscrito, deixe a sua inscrição para ajudar o canal, deixe seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Obrigado! Aqui fica o portal da entrada da cidade. Então, Engenheiro Beltrão é chamada Cidade da Alegria. E tem uma população em torno de 14 mil habitantes. Logo que você vai entrando, tem algumas empresas aqui na cidade. Olha que legal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí